Música Homem vítima de enchente pede ajuda a população de Votuporanga. Preço do tomate volta a subir na região. E ainda, motoristas de Votuporanga insistem em usar celular e desrespeitam a lei. Agora no TVU Jornal. Música Boa tarde. E neste mês a TV Unifev comemora 25 anos e durante toda a história a emissora fez parte da vida de centenas de telespectadores. Agora você vai relembrar dois casos de pessoas desaparecidas que foram encontradas depois que as histórias foram mostradas aqui no TVU Jornal. Dona Luzia da Costa Silva ficou cinco dias desaparecida. Em julho do ano passado mostramos o desespero da família que procurava pela aposentada, que tinha sumido no dia 17 de julho. É na rua Santos Dumont, bairro Jardim Paraíso, que ela mora há mais de 40 anos. Segundo os filhos, ela saiu na noite da última quarta-feira por volta das 7h30 e até agora não retornou. Ela conseguiu escapar e ela foi vista na rua Canadá. Uma pessoa viu ela, tentou até trazê-la de volta, mas não conseguiu. Porque quando ela sai assim, ela põe na cabeça que ela quer ir embora para a casa dela. Porque ela tem assim na cabeça que aqui não é a casa dela. A reportagem foi ao ar no dia 22 de julho, no TVU Jornal Primeira Edição. Uma família de Votoporanga está à procura de uma idosa que está desaparecida há cinco dias. Ela é conhecida como Luzia, ou Tia Luzia da Casa da Criança de Votoporanga. Naquela mesma tarde, Dona Luzia foi encontrada em uma área próxima ao aeroporto de Votoporanga. Ela foi reconhecida pelo trabalhador de uma propriedade rural do local. A gente não sabia mais onde procurava, corria para lá, corria para cá, entregava cartazes, a televisão vinha, nós dava informações dela. Aí todo mundo, a gente passava o cartaz, ah, eu já vi na televisão, ah, eu já vi, já passou na televisão, eu vi, eu vi. Então, eu agradeço muito à TV. Outro caso que a TV Unifev ajudou a solucionar foi do jovem Anderson de Fernandópolis. O rapaz saiu de casa no dia 29 de dezembro do ano passado e foi encontrado somente 55 dias depois. O avô procurou a nossa equipe e nós mostramos a foto de Anderson em 15 de janeiro deste ano. Alguns dias depois, ele foi encontrado em São Paulo. A gente ficou muito preocupado, a gente não conseguia nem dormir, nem comer direito, né, essas coisas assim. Eu pensei, vou para São Paulo, porque se eu consigo serviço lá, vou mudar de vida, porque aqui em casa não tinha jeito. Aí eu fui para São Paulo, consegui lá, né, um serviço lá, trabalhei lá, virado lá, lá no virado do ano. Aí eu fiquei lá, por lá mesmo. Agora, Anderson e a família precisam de outra ajuda. E depois de 30 dias que Anderson retornou para Fernandópolis, a sua cidade natal, as tardes dele são assim, preenchendo o currículo para encontrar o emprego e continuar na cidade. Eu pretendo ficar aqui, até arrumar um serviço legal. Aí nesse serviço aí, vou ver se eu consigo mudar de vida nesse serviço. Um rapaz de 18 anos foi baleado na boca na tarde de ontem em Birigui. Segundo informações, a vítima caminhava por uma rua quando foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta. O garupa teria efetuado os disparos contra o jovem. A polícia procura pelos criminosos. Um homem de 27 anos teve o braço esquerdo decepado ao capotar o carro que dirigia. O acidente aconteceu ontem à tarde em uma das alças de acesso da rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba. Segundo informações da polícia militar, a vítima não era legalmente habilitada. Um acidente deixou duas mulheres feridas na tarde de ontem na rodovia Assis Chateaubriã, em Olímpia. Segundo informações, o acidente foi provocado por uma mancha de óleo na pista. Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro da cidade. Um homem de 32 anos morreu após ser baleado durante esta madrugada em Aracatuba. Testemunhas afirmaram terem ouvido seis disparos. Ele foi encontrado caído no meio da rua perto de um carro estacionado, que também chegou a ser alvejado. O local foi isolado para a perícia e a polícia está investigando o caso. E um morador de Santa Catarina, que sobreviveu a uma enchente em 2008, está precisando de ajuda. Atualmente, ele mora sozinho em Votuporanga. Na época, ele perdeu toda a família na tragédia, que deixou mais de 100 pessoas mortas. Silvestre tem 55 anos de idade e é sobrevivente da tragédia, que em 2008 deixou mais de 100 pessoas mortas no estado de Santa Catarina. Essas imagens da internet mostram como o Ilhota, onde Silvestre morava com a família, ficou após uma forte chuva. Da casa dele, apenas ele sobreviveu. Filhos, mulher e a mãe morreram. Silvestre fica nervoso quando comenta sobre a família. Nervoso, eu não gosto de falar de minha família, não. Depois de ficar um ano e 25 dias internado, Silvestre, que é diabético, veio morar em Votuporanga. Hoje vive sozinho nesta pequena casa. Os vizinhos colaboram, alguns doaram sofá, televisão e até uma máquina de costura. Mas ele precisa de mais ajuda. Quem puder ajudar eu com verdura, não precisa ser comida não, verdura, laranja, maçã, mamão, banana, mas não pode ser banana, maçã. Tem que ser aquela banana que a nica é que o diabete pode comer. Essas coisas assim, e flauda, e flauda, eu uso quatro faldas por dia. Além dos alimentos, Silvestre pede a ajuda de algum advogado, que possa ajudar ele a conquistar a aposentadoria. Tudo que eu mais queria hoje era conseguir a aposentadoria. Já me ajudava bastante, porque você ficar sozinho dentro de uma casa, às vezes está com necessidade de alguma coisa, não pode, porque não tem dinheiro. E quem quiser ajudar e puder ajudar o Silvestre, pode entregar as doações na rua César Valdemar Caldorim, no número 2844, no bairro Santa Amélia. E você vai ver no próximo bloco, motoristas de Votuporanga insistem em usar celular e desrespeitam a lei. Voltamos já. E vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Votuporanga e região. O sol aparece em meio a nuvens durante a tarde. Há previsão de chuva durante o dia e a noite. A temperatura fica entre 20 e 33 graus. Neste momento, Votuporanga registra 30 graus. E o uso de celular por motoristas aumenta em cerca de 400% o risco de acidentes. E em Votuporanga ainda tem condutor que desrespeita a lei e insiste em dirigir utilizando o aparelho. Mesmo sabendo os riscos, muitos motoristas ignoram a lei e conversam celular enquanto dirigem. Celular e direção é uma mistura tão perigosa quanto dirigir após beber. Falar ao celular ou mandar mensagens dirigindo pode aumentar o risco de acidentes em até 400%. Nesse caso, o motorista pede quatro pontos na carteira se for abordado e paga uma multa de R$ 85. De acordo com a Secretaria de Trânsito de Votuporanga, no ano passado foram aplicadas cerca de 1.800 multas pelo uso do celular no trânsito. Este ano, foram aproximadamente 350 até hoje. Se você pegar a frota de Votuporanga hoje, 350 multas, em torno de 350 multas nesse ano de 2014, é um número alto. O secretário diz que a fiscalização está mais rígida. Nós já estamos com uma fiscalização rígida, mas nós estipulamos aí a partir da próxima semana uma fiscalização ainda mais rígida. Nós precisamos diminuir no mínimo 50% esse número de autuações a nível de celular. Então nós vamos começar uma fiscalização muito mais rígida. Os motoristas desafiam a lei e sempre arrumam uma desculpa. Inclusive já tomei e eu evito de atender, mas não teve jeito. Grande vilão dos consumidores no ano passado, o preço do tomate voltou a disparar na região. A estiagem no começo do ano é uma das responsáveis pela alta no preço. Nessa propriedade rural no município de Valentim Gentil, no noroeste paulista, o clima entre os produtores de tomate é de recomeço. Isso porque a estiagem do mês de novembro simplesmente acabou com uma plantação de 20 mil pés do fruto, que estavam quase prontos para a colheita. Com o prejuízo, a terra está sendo preparada novamente para um novo plantio, que deve estar pronto para a colheita daqui 70 dias. Os problemas enfrentados pelo homem do campo refletem diretamente no preço ao consumidor. No ano passado eu vendi uma roça a 10 reais a caixa para não jogar o tomate fora. Então não tem nenhum incentivo para a gente plantar, porque você trabalha seis meses numa roça, vende barato e fica no prejuízo. Então daqui a alguns anos que a gente parar, exatamente não vai ter mais tomate na região. Vai ter que comprar de região de fora, só que o tomate é perecível, não pode ser transportado de muito longe. Nos supermercados, o preço dos produtos já assusta os consumidores. É um absurdo o preço do tomate, se quase 5 reais o quilo de tomate, o salário que a gente ganha de aposentadoria, não dá para nada. Nossa, se olha para ele, olha para a carne, olha para ele, olha para a carne, fica em dúvida. A caixa de tomate com 22 quilos já é vendida por até 120 reais. No mês passado, o valor não ultrapassava os 40 reais, um aumento de 200% em apenas 30 dias. Segundo o diretor regional da Associação Paulista de Supermercados, a desigualdade entre oferta e procura influencia nos preços. As vendas caem, o consumidor compra menos, não deixa de comprar, mas compra bem menos sim, a venda também cai. A venda cai em torno de 15, 20%. Também impacta na queda, às vezes, do tomate. O consumidor começa a comprar menos, começa a sobrar o produto, consequentemente ele vai abaixando. Com a falta de incentivo e o alto custo da produção, a tendência é que cada vez mais produtores abandonem a cultura do tomate. Com a queda na oferta, o preço deve subir cada vez mais. E ainda falando sobre os preços de produtos encontrados na mesa dos brasileiros, durante a quaresma o movimento nas peixarias aumenta. E este ano, os consumidores vão pagar mais caro no produto em relação ao ano passado. Dona Maria estava saindo da peixaria, como faz todas as semanas, foi comprar um dos itens que compõe o cardápio, o peixe. Agora, na quaresma, ela ganha ainda mais opções. Ah, eu gosto de comprar mais peixe, para respeitar a quaresma, né? Porque eu sou muito religiosa. Nesta peixaria, em Votoporanga, o movimento deve aumentar em torno de 20% em relação aos dias normais. A expectativa é que o período seja melhor que o ano passado. O aumento na quaresma é em torno de 20% em relação aos outros meses do ano. E este ano, o aumento foi em torno de 6% maior, já no início, deu para perceber, em relação à quaresma do ano passado. Já no início, já teve um pequeno aumento de 6%. Nesta época, os peixes mais vendidos são os filés de porquinho, de curvina e de tilápia, que estão saindo entre 16 e 26 reais o quilo. A sardinha também é uma das mais pedidas. Por ela limpa, o consumidor paga 9,80 reais, valores que subiram em relação à quaresma de 2013. O peixe da água doce aqui, do nosso rio, da nossa região, teve um aumento de 6%. Já o peixe de piscicultura, em função do valor da ração, o aumento foi de 13% a 15%. E o TV O Jornal fica por aqui, para você, uma ótima tarde e até amanhã. TV O Jornal Um oferecimento Unimed O melhor plano de saúde é viver O segundo melhor é Unimed